Chega ao fim a greve dos ônibus em Osasco, na Grande São Paulo e em Cuiabá, no Mato Grosso. Mas a paralisação continua em outras cidades do país. Depois de dois dias de greve, os motoristas e cobradores de Osasco decidiram voltar ao trabalho. A categoria aceitou a proposta que prevê intervalo de refeições remunerado, estabilidade de três meses no emprego e pagamento dos dias parados. O valor do reajuste do salário será decidido em dissídio na Justiça. Em Cuiabá, no Mato Grosso, os motoristas e cobradores também aceitaram a proposta das empresas que ofereceram 7,15% de reajuste salarial e encerraram a greve que começou na terça-feira. As paralisações continuam em outras cidades do país. Em Teresina, a população está sem ônibus pelo segundo dia. Em São Luís do Maranhão, onde a greve entrou no terceiro dia, o Sindicato dos Trabalhadores garante que está sendo respeitada a ordem da Justiça de manter 70% da frota em circulação.